É claro que a gente identifica o cenário como um cenário de cautela, mas a Secretaria, ao longo dos últimos dias, tem trabalhado incansavelmente para a abertura de novos leitos. No dia 30 de maio, nós tínhamos 77 leitos gerais à disposição para atendimento da doença do Covid. E um mês depois, exato um mês depois, 30 dias, no dia 19 de junho, nós tínhamos 153. Então, nós observamos um aumento exponencial da oferta em 125%. Só neste final de semana, nós aumentamos ainda mais a oferta em 36 leitos. E a nossa perspectiva para os próximos cinco dias, até sexta-feira, é que a gente aumente esse quantitativo em até 80 leitos. Ou seja, ao passo que essas aberturas estão sendo feitas, a Secretaria e o município de Goiânia também têm provido novos leitos para atender a população e uma possível necessidade de internação. Então, só para a gente ficar claro, André, quantos leitos disponíveis de UTI para Covid a Prefeitura tem hoje? Neste momento, nós temos cinco leitos de UTI disponível para Covid e 25 leitos de enfermaria. Ou seja, a gente tem uma quantidade baixa ainda, mas esse número deve aumentar com novas parcerias que a Prefeitura deve fazer com a rede privada, é isso? Exatamente. Lembrando que até a data de hoje, nenhum paciente ficou aguardando a internação para Covid dentro do município de Goiânia. E nesse sentido, e de prover de fato a assistência, é que na última quinta-feira nós publicamos um edital de credenciamento para leitos específicos para Covid, com uma tabela diferenciada, uma tabela de complemento local, ou seja, o próprio município de Goiânia, ele está complementando esse valor da tabela SUS. A tabela SUS hoje paga R$ 1.600 pela diária de UTI, o município de Goiânia, de forma autônoma, vai pagar R$ 3.000, ou seja, vai fazer um complemento de R$ 1.400 em cima da tabela SUS. Isso também acontecerá na diária de enfermaria. O Ministério da Saúde paga R$ 300, nós vamos pagar R$ 1.000 nessa diária. Isso tudo visa chamar a rede hospitalar para assistência nesse momento. Então, é muito importante esse canal de comunicação, e eu vou utilizar esse espaço para dar ciência à rede hospitalar em Goiânia. Por óbvio que a maioria já deve estar sabendo desse edital de credenciamento, mas aqui eu reforço o convite da Secretaria para a rede hospitalar, para que a gente age em parceria para o enfrentamento e assistência da população neste momento de pandemia. E aí